O chefe da Playstation diz que a empresa não está saindo do Japão. E primeira atualização de Cyberpunk 2077 tem 43 giga. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começando mais um Viva News. E gostou? Foi útil para você? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Isso ajuda muito. E as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo. Pessoal, o diretor da Playstation, Jim Ryan, se manifestou contra as delegações de que a Playstation está menos focada em seu Japão nativo atualmente. Em declarações à EDI, conforme relatado pelo GamesRadar, o executivo disse que este país ainda é extremamente importante para seus negócios. Isso segue o controle DualSense do Playstation 5, trocando o significado dos botões Cross e Ciclo na Ásia. Anteriormente, Ciclo foi usado para confirmar na Ásia, em contraste com o resto do mundo, onde foi mafiado para Cross. Um relatório do BullBag em novembro também disse que a Sony Japão foi posta de lado, com a empresa se concentrando no mercado nos Estados Unidos, após a queda de vendas do Playstation 4 na região. A posição da Sony é que o mercado japonês continua sendo extremamente importante para nós. Não estávamos tão entusiasmados com o envolvimento da comunidade japonesa de desenvolvimento de jogos como estamos agora. Vimos na segunda metade do ciclo do Playstation 4 um nível de envolvimento por parte dos editores japoneses. Isso continua a se fortalecer mais uma vez com o Playstation 5. Fecha aspas, diz Ryan. Ryan destaca ainda que traz muitos jogos de desenvolvimento japoneses em suas vitrines, além de lançar o Playstation 5 no mesmo dia na região em que foi lançado nos Estados Unidos. Abre aspas, eu também observaria que estamos fazendo uma declaração ao lançar no Japão dia e data com os Estados Unidos, e não foi isso que fizemos com o Playstation 4. Então, eu li essas coisas. Muitos desses comentários são imprecisos, e o Japão, como nosso segundo maior mercado e o coração da Sony, continua sendo importante para nós. Fecha aspas, conclui o Ryan. Pessoal, o Playstation 5 foi lançado em 12 e 19 de novembro, dependendo de onde você mora no mundo. Desde então, a empresa diz que esse foi o seu maior lançamento de um videogame em todos os tempos. Em 2016, o negócio de jogos da Sony foi renomeado e sua empresa se mudou de Tóquio, no Japão, para Sam Metal, Califórnia. Desde então, a empresa mudou para uma estrutura mais centrada nos Estados Unidos, com escritórios regionais supostamente com menos autonomia do que antes. Pessoal, entre outras notícias, a premia atualização de Cyberpunk 2077 será maior do que muitos jogos. Os sortudos que receberam o jogo antecipadamente, graças a uma loja norte-americana que enviou o mais cedo, estão reportando que a atualização do primeiro dia tem cerca de 43 GB. O que ainda é mais assustador é que Fabian Mario Doran, um dos funcionários da CD Projekt, interveio no Twitter para dizer que não será a atualização que terão no lançamento, mas não me explicou mais. Será que em vez de uma, haverá duas atualizações? Será que a atualização será ainda maior? Pessoal, Cyberpunk 2077 chegará às lojas em 10 de dezembro para PC, Playstation 4 e Xbox One. As versões para Playstation 5 e Xbox Series estão previstas para 2021. E comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva Anísio ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501